Pegue uma tira de MDF, dobre e corte as pontas como se você estivesse fazendo um zig-zag. Pegue um pote e cole esse MDF que a gente acabou de fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pegue um molde de coelho, eu vou deixar esse molde lá no blog pra vocês e passe para o MDF. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Faça também uma cenourinha e cole na mãozinha do coelho. E em seguida coloque o coelho na parte da frente do pote. Para dar um acabamento melhor na parte de dentro, coloquei uns papéis picados e assim eu vou poder colocar alguns bombons pra presentear a pessoa que eu gosto. Se inscreva no canal e ative o sininho.